Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team trazendo pra vocês o Open Pack das nossas premiações dessa semana FUT Champions e Division Rivals Será que a gente vai imitar? Não Bom, só o tempo dirá Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora e quer ficar por dentro de tudo o que acontece dentro do Ultimate Team mano, aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber as nossas dicas em primeira mão e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Uma coisa importante rapaziada vou abrir algumas vagas para o nosso grupo no WhatsApp, beleza? O nosso grupo no WhatsApp tem foco em trade A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas Então, corre lá na descrição que eu vou deixar o link pra você participar desse grupo, beleza? Bora que bora, dale que dale Deixa eu pegar o nosso controle aqui Temos algumas coisas importantes para conversarmos Mas vamos diretamente para a nossa premiação Ah, Division Rivals Primeiramente Division Rivals Não, acho que não Acho que seria aqui, ó Deixa eu desligar meu Wi-Fi aqui E botar no modo avião Porque senão você está ligado, né? Division Rivals Para tornar o nosso pack mais interessante Para tornar o nosso vídeo mais interessante Eu vou pegar aqui 4 mega pacotes não negociáveis Geralmente eu pego aqui, ó As moedas Como eu estou na segunda divisão Consegui ali, acho que foi rank 2, né? Acho que é sempre rank 2 que eu fico Não consigo jogar mais do que isso Então são 50k, mano 50k Cara Estou tentado agora, hein? A probabilidade de eu tirar alguma coisa Que vale mais do que 50k aqui É pequena É pequena Mas vamos lá Para o bem do vídeo Para o entretenimento da galera Rank 2 Sabia, mano Não consigo ficar rank 1 nem a pau Tem que jogar muito quinta-feira Não dá, né, família? É Bom, agora até melhorou, né? São 4 pacotes É... 4 mega pacote 4 pacote ouro prêmio jumbo Pode ser que dê algo razoável ali, hein? Classificado a gente já está desde o início da semana E vamos pegar aqui agora FUTCHAMPIONS, tá? É... A premiação do FUTCHAMPIONS Galera, ficamos ouro 2 É... E essa foi bem atípica Essa WL Porque eu comecei a jogar na sexta-feira E eu perdi o primeiro jogo Ganhei o segundo Perdi o terceiro Perdi o quarto Então eu fiquei 3 3... 3... Não 1 barra 3, né? Tipo, ganhei uma partida E perdi 3 Então o que eu imaginei? Porra Fudeu Vou ficar prata 1 Nessa WL Não tem o que fazer, família Ah... Foram jogos bem difíceis De uma forma geral Mas chegou no domingo No domingo eu ainda tinha Se não me engano 18 jogos pra fazer Então no domingo a gente conseguiu Virar o jogo E, mano Chegamos até mesmo Com possibilidade do ouro 1 Mas todo mundo sabe Que depois que você chega ali, né? Depois que você passa ali das... Acho que 15 vitórias, mano Já começa a ficar muito aleatório Tem hora que vem time muito bom E o cara joga mal Às vezes vem time muito fraco Só que o cara joga bem pra desgraçar Não tem o que você fazer Vai perder mesmo Com a conexão Com o peso de elefante Porra Vai se fuder, mano É isso aí Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Ah... Temos novidades Pra essa WL Ó E aqui Na mandinguinha Vamos que vamos Bora Dá-lhe que dá-lhe Meu Deus do céu Vai apertar Ah... Esqueci Essa semana não tem porra nenhuma Que presta, mano Não tem nada que presta Vamos pegar o Pachecão aqui Ave Maria Não tem, mano Nem adianta Nem adianta Não tem nada que presta Essa semana Se vier a melhor carta possível Não vale a pena A 2,86 Tá ótimo Pra fazer DME Ótimo Pra fazer DME Muito bom Bora lá Abre os Pachezinhos agora Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Vamos ver o que a gente tem aqui Meu Deus do céu Ah vai Não vai dar aquela mitada Vamos tirar aquele Ronaldo Cascão Só que não Ai... Vamos lá Pacote ouro Prime Pequeno de jogadores Vamos que vamos Lá vem ele Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui do PS4 Deixa eu arrasoar Tá? Eita Eita O Hulk Ele que só serve pra kicksell, mano Essa carta do Hulk é um lixo, garoto Vou listar ali Aproveitar aqui Estamos com bastante espaço na lista Show de bola Por sorte eu tenho esses daqui repetidos A maioria dos negociáveis do elenco Eu vendi, mano Vamos ver aqui Eu gosto de abrir primeiro os piores packs E deixar os melhorzinhos pra depois Pacote ouro Prêmio Jumbo São 24 itens 7 são raros Lá vem Lá vem Lá vem Não é o Hulk Já sabia Já sabia Argentino MC Aí informe A cartinha informe Bom, tá bom The Paul Informe De repente dá pra dar kicksell nele Ih, é inegociável Fudeu, viado É inegociável Caçador Ah, é a merda Aqui, ó Foda que agora Eu não tenho essas cartas negociáveis Tá ligado Então eu tenho que dar kicksell mesmo Ih Talvez essa daqui Ih, nem ela Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Galera Eu tento Juntar o menos de lixo possível no time Tá Outro pacote ouro Prêmio Jumbo 24 itens 7 são raros É agora Não, não é agora Meu Meu Deus do céu Não vem Nada, mano Ah Vem Vetindo Ah Fica Hum Dambelê São É Inegociáveis Eu não tenho Não tem como trocar Não, vamos abrir um pacote ouro raro Pacote ouro, ouro prêmio jumbo Tá com nada, mano, nada Lá vem É agora Não, é agora Tchau, galera, eu vou cortar Eu vou cortar, os que não for ao corte eu vou cortar Que, nossa senhora Godinho, meu Deus do céu É negociável? Ah, é negociável, cara Eu ia chorar porque achei que era inegociável Quanto que tá valendo Godinho? Uns 10? Mais, né? É, eu vou só mandar ele Ele pra cima e vou deixar pra vender Domingo E esse daqui também Porque são cartas que Hoje, por causa da premiação Vão passar no lance muito barato, mano Então assim, não é o Não é o foco vender hoje, tá ligado? Ah, vamos nós Agora é só um, mano Não tem como, é uma carta só Que é rara Resta em tudo Porcaria Boiô Tá bom Pelo menos Veio jogador Nossa senhora Olha a cor da linha, velho Se eu jogo com um cara Que coloca A linha com cor de chiclete Eu pego o chicote Pra poder bater nesse indivíduo Cor de chiclete Na linha Ah, vamos abrir Essa porcaria Desses pacotes Ouro prêmio Não vem nada, mano Tá louco, tio Olha lá Oxi Ave Maria Eita Do Barcelona É brasileiro Mas não vale nada Quem que é? É o Neto Tá bom Tá bom Ah, o Netão da massa Não vem 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 nada Ave Maria Por isso que tem que focar No trade mesmo, família Tem que focar no trade mesmo Nada que presta, mano Que premiaçãozinha bosta Agora são vários pacotes ali Tem até mega pacote raro Vamos ver Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Vamos mitar Eu acho que não, hein Ah, mano Não vem um alquete nessa conta, miado Que porra é essa, meu? Zagueiro Tiago Silva Ah, não É o coisa lá Ah, o Felipe 84 Tá safe Tá bom Ó Champions League É uma cartinha da Champions League Um sombra Tá bom Not too bad Opa É, você pode ficar Você pode sair fora também Musiquinha Quer saber de musiquinha lá Ah, merda Ela quer saber de musiquinha Porra Vamos lá Mais um mega pacote Chama Chama Vem, cachorro Vem, vem, vem 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 É espanhol É espanhol Ah, espanhol Eu vou cortar, mano É espanhol Cara, não tem nada que presta nesse jogo que seja espanhol Não tem Não tem uma carta espanhol que preste nesse... Ih, cara Eita porra As cartinhas ali até razoáveis, né? 8-3 Mas fazer o que, né, mano? Repetida Ah, velho Outro mega pacote Chama Saravá 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 É agora Ave Maria A esperança é a última que morre É francês É goleiro É o... Coiso lá, ó Costil, mano Costil Costil Caralho, viado Ave Maria É, não foi uma premiação de tudo ruim, né? Não foi um pequizinho tão ruim Tivemos piores Essa é a verdade Tivemos piores Jogar o espanhol ali Nossa Aqui me dá dó, hein, velho Car... Opa Aqui pra botar pra vender Ah, quase Vai ficar os repetidos Ah, só ficou o lung É É, tá difícil, ó Vai Saravá Saravá Chama Chama São 3 mega Mano, não tem como São 3 mega pacote raro, velho Ah Vem um, vem um, velho Nossa, que isso, cara E quer ver que é o lung de novo? Não, não sei quem que é não, mano Ah, vai tomar no banho, mano Porra Porra Caralho, mano E aí, cara Ah, não, não Não tem como isso, mano Não tem como Não tem lógica É agora, hein Vem no mega pacote Pelo amor de Deus Pelo menos um, velho Nossa Não, mano Não veio um, cara Quantos pacotes que a gente abriu Mais de 10? Ah, vai a merda, cara Muita, muita É muita trairagem É muita trairagem, mano É muita trairagem Ainda bem que eu não levantei cedo Pra virar essa porra Ah lá Ah, ah lá Ah lá Ah que esse maluco aqui não tá valendo um pouquinho mais Quando eu vou dar uma Uma zapiar No último pacote, mano Aí é que não vem mesmo É que não vem porra nenhuma mesmo, mano Olha isso, velho Presta atenção, mano Ah, mano Aí tá Minha cara Só pode, mano Tá vendo, é por isso que depois os caras perguntam Se vale a pena ficar Fazer 30 jogos no fim de semana pra isso Olha isso, mano Não E olha isso aqui, viado Olha isso aqui Liga de manager Mandaram dois Dois Pacote de empréstimo Eu não sei o que eu vou fazer com o pacote de empréstimo Brincadeira, mano Esse time Essa aí tá de brincadeira com a gente, cara Não tem como, velho Ave Maria Busquets Quero nem de graça Quero nem de graça Ah É, galera Foi isso aí Abrimos o pacotezinho Deixa eu mostrar como é que tá o elenco pra vocês Ó Fizemos algumas mudanças ali E o time tá com O time tá daquele jeito É o melhor time possível da Premier League Talvez um Bruno Fernandes no lugar do De Bruyne Pode ser Talvez Talvez É uma possibilidade Ah Investimento A galera pergunta bastante o que que a gente tem Ó Investir nesse coisa aqui, ó Ó Nesse Fernando aqui, ó A maioria dele paguei É Entre 18,5 e 20, tá Pode olhar lá, ó Eu tenho 1,5 milhão investido no Fernando Como o Fernando parou de sair nos pacotes ontem Vamos ver quanto que tá o Fernando E tipo assim A minha ideia não é vender de imediato, tá A minha ideia é esperar o mercado baixar Quando o mercado der uma boa baixada Aí sim eu vou vender os Fernandos que eu tenho Beleza? Gabriel Jesus Fernando Vamos lá Será que 23? 23 tem Tá, 23 já não tem Mano, já é uma boa Já é uma boa A 25 já tem muitos, né? 25 já tem muitos É A 25, né? Em pouco tempo ele vai Vai ficar de boa pra gente vender São 65, né? São 65 Vezes 25 mil Tá dando ali 1 milhão e 600 Tá dando mais ou menos Pelas minhas contas aqui 300k de lucro Se eu vendesse agora Mas eu não vou Mas eu não vou Por quê? Essa é uma carta que tem um potencial absurdo, mano De dar um lucro sensacional E aí eu também vou analisar De repente o que vai acontecer com os outros informes Devido a gente ter muitos DMEs envolvendo agora os Icon Pedindo informes Essas cartas informes serão delicinhas demais Pra gente fazer trade com elas Beleza? Rapaziada Queria agradecer O carinho de vocês A audiência de vocês E eu volto em um outro vídeo Beleza? Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui!